E aí, já descobriu o que significa abjudicar? Ixi, aí você me pegou. Abjudicar, deixar de mão com uma coisa assim parecida. Não faço nem ideia. Parece mais com reivindicar, querer. Nem faço a mínima ideia. Uma fruta? Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Já sei, é um abajur de carro. Não, abjudicar é o ato pelo qual se desapossa o possuidor ilegítimo. Ou seja, se retira do possuidor o que não lhe pertence.